Fala pessoal, tudo bem? Olha só, estamos na unidade da Parmê Pizzaria aqui no Rio de Janeiro. Hoje viemos conhecer aqui o rodízio da Rosário, tá bom? Estamos aqui com o Fernandinho, que irá provar, a da Cita e a Dona Maia. E hoje a gente vai provar o rodízio aqui, fica no centro do Rio de Janeiro, tá bom? Eles têm diversas unidades aqui no Rio de Janeiro. E hoje nós decidimos vir provar aqui na Rua do Rosário, no centro do Rio de Janeiro. Vou mostrar para você um pouquinho das pizzas, mostrar os sabores que estão chegando aqui para a gente. E depois a gente vai dizer o nosso parecer, o que nós achamos, se gostamos ou não. E o valorzinho para você, tá bom? Bora, acompanha com a gente aí. E olha só, gente, pizza de frango catupiry. Essa aqui é calabresa com... com pepperoni. Tá bom? O catupiry deles é de excelente qualidade, tá, gente? Então, catupiry a gente aprovou. A Darcy só está matando o frango ali. Bora lá. Olha só, gente. Estamos comendo aqui. O Fernando já quase comeu, né? Está mais ou menos ali. Falta limpar o prato. Gente, olha só. As pizzas aqui é muito boas, tá, gente? Está gostando bastante. Estamos ainda no comecinho. Uma indicação para vocês, olha lá a feira aparecendo. Uma indicação para você é a pizza de queijo Minas, tá? Inclusive, ela vem com borda recheada. Gente, rodízio de pizza com borda recheada não é em qualquer lugar, tá? Então, vem com borda recheada, com catupiry original, bem gostoso, cremoso. Já fica uma indicação para vocês aí. Pizza de queijo Minas, tá bom? Chegou agora. Frango com catupiry? Não, é mentira. Chegou agora. Estrogonofe de frango. E agora a gente vai... Vamos lá ver. Vamos conhecer. Está gostando, Fernando? Sabe falar, Fernando? Como é que está as pizzas? Está boa. Qual que você mais gostou? Você nem comeu de frango? Frango com o quê? Frango com... Eu esqueci o nome dele. É frango com catupiry. Ele comeu de frango com catupiry. Fala mais alto, senão... É caputuri. Caputuri, isso aí. É um sabor novo que ele inventou, tá bom, gente? É frango com catupiry. É muito bom. Não sei qual é esse sabor, mas vale a pena. E aí, filho? Está gostoso? Estou vendo. Estou passando a essa comida. Está animada? Estou. Estou. O que pizza você está comendo aí? Qual que é o sabor dessa? Queijo e tomate? No nome de Deus. Marguerita. Marguerita é o nome da pizza. Está gostosa, né? E aí, meu amor? Está curtindo? Bom rodízio? Olha só, gente. Isso aqui é de quatro queijos. Essa aqui é de queijo Minas. Queijo Minas é a única que vem com borda recheada, tá? Olha lá. É borda recheada, catupiry bem cremosão e muito gostoso, tá? Então, essa é a indicação nossa para vocês aí. Queijo Minas. E aqui a mesa está começando a ficar bagunçada. Bora. E olha só, gente. Está meio bagunçado, mas é frango com catupiry. Tem de camarão. Calabresa com catupiry. Está vindo mais por aí. A galerinha ali já pulou para o doce, né? Né, Fernanda? Muita doce boa. Minha Julieta, Brown, doce de leite. Essas são as que eu quero. E são chocolates Nestlé, né? Nestlé. Chocolate é bom, Fernanda? O que o Fernando não acha bom em chocolate? Isso é uma pura imunia, gente. Então, bora lá, né, gente? Bora comer. É de confete também? Olha lá, galera. Pizza de brownie. Dá uma de fete. Chocolate branco para ela. Chocolate branco. Olha só, gente. Chegou algumas docinhas aqui. Essa aqui é a mesclada, tá? Chocolate branco com preto. Banana com canela. Doce de leite. Essa aqui é só de amendoim. Então, gente, olha só. Tem esse salão aqui atrás, tá? Lembramos que nós estamos aqui na unidade da Rosário. Olha lá, a dona Maiane ficou aqui. Temos um refio aqui, tá? Incluso na promoção da Pepsi. E tem essa galera que está animada aí. E aí, meu amor, meu bem? Estamos fechando a bodega. Olha só, gente. Aqui estamos na Parme. Parme Putsaria, tá? Aqui da unidade do Dr. Rosário. No centro do Rio de Janeiro, tá bom? Hoje a promoção está saindo R$45,90. Adulto já com refio de refrigerante incluso. Para você beber à vontade. E a criança está saindo R$35,90. Que daí seria a meia já com refio também da criança, tá bom? Então, vem para cá também conferir. E para a gente foi muito bom. Uma ótima experiência. São várias unidades separadas aí no Rio de Janeiro. Vale a pena você conferir, beleza? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Até a próxima. Até com nós. Beijo. Tchau. 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 Tchau.